É Natal em Nova Iorque. Algumas famílias preferem se alegrar, dando um jeito de espantar os seus problemas pra bem longe. Ai, mas que lindo! Obrigada, valeu! Você parece até Catherine Deneuve Morena. Ela é mãe de fita. É lindo! Feliz Natal, Dorota. Tem mensagem de texto. Você gostou? Obrigada, senhorita Blair. Já outras preferem passar o Natal mais calmo, mesmo com os problemas nem tão distantes assim. O que o papai foi fazer na galeria, afinal? Ele foi ver os papéis, eu acho. Vai voltar pra Hudson, não vai? Vou. Ei, mas vai ficar tudo bem. Vem cá. A gente sabe. Tudo bem. Alguns presentes podem terminar sendo trocados. Sei que você adora a Flórida. Aham. Puxa. É. Eu amo de paixão. Foi mal por não ter comprado nenhum presente, senhor Bass. Mas eu não sabia que o senhor vinha pro Natal. Tudo bem, Eric. Por favor. Me chame de Bart. Eu queria que vocês soubessem que eu tenho um profundo sentimento pela sua mãe. Bom, e o celular? Lily, por favor, não interrompa esse momento. Alguns presentes vêm quando menos se espera. Oi, Lily. Tá tudo fechado hoje. Quem disse que ia ficar aberto 24 horas? Fez propaganda enganosa. E todo mundo sabe que os melhores presentes vêm nas menores caixas. Olha, a Ellison tá indo embora. Agora ela tá lá com as crianças. E parece que eu vim lá do Brooklyn bater na sua porta. Sem casaco, no meio da neve. É, me dei mal. Eu sinto a sua falta. E eu já venho sentindo isso há muito tempo. Lily, você me daria a honra de ser minha mulher. Uma nova mensagem. E não vamos nos esquecer daqueles presentes que a gente não deseja abrir. Do Chuck, não esquenta B, pra quem eu contaria? Feliz Natal pra todos vocês. Beijinhos, garota do blog.